DJ Mandrake, 100% original Xamana 17 que nunca decepciona Xamana 17 que nunca decepciona Tem droga, balinha, piranha, maconha Tem droga, palinha, piranha, maconha Tem droga. Palinha. Piranha. Maconha. Tem droga. Palinha. Piranha. Maconha. Me mama no beco vai. Me mama no beco. Pode ficar suave. Ninguém tá vendo. Pode ficar suave, ninguém tá vendo Me mama no beco, me mama no beco, me mama no beco Pode ficar suave, ninguém tá vendo Me mama no beco, me mama no beco, me mama no beco Pode ficar suave, ninguém tá vendo Varidão batendo forte, cabelo delas ao vento Jogando com a serrequinha, com o boy Um bom bom bombo e o tremento Jogando com a serrequinha, com o bumbum bumbum tremendo DJ Mandrake, 100% original Xamana 17 que nunca decepciona Xamana 17 que nunca decepciona Tem droga, balinha, piranha, maconha 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 Me mama no beco, vai, me mama no beco Pode ficar suave, ninguém tá vendo Pode ficar suave, ninguém tá vendo Me mama no beco, me mama no beco, me mama no beco Pode ficar suave, ninguém tá vendo Me mama no beco, me mama no beco, me mama no beco Pode ficar suave, ninguém tá vendo Paridão batendo forte, cabelo delas ao vento Jogando com a serrequinha, com o bumbum bumbum tremendo Jogando com a serrequinha, com o bumbum bumbum tremendo